Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo aqui no canal Emerson Heasley Dessa vez vamos falar do primeiro lançamento de DJ Ives após ele ser solto A música Mô de Rede Social que foi gravada por Guto Soares e agora por Natan E no iniciozinho, como vocês sabem, algumas semanas atrás eu trouxe um vídeo falando da suposta treta que rolou entre os dois cantores Vem entender este vídeo Mas antes do meio de um assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso midi-canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho porque assim você não vai perder nada que eu posto aqui no canal Pois é, rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre a música Mô de Rede Social Que é o primeiro lançamento de DJ Ives logo após ele ser solto Primeiro lançamento na voz de outro cantor, tá gente? Que DJ Ives até este exato momento ele não lançou nenhuma música Até que as pessoas vêm lá no meu Instagram Mas se você não vai falar do novo lançamento de DJ Ives Claro gente, eu não vou falar porque DJ Ives não lançou absolutamente nada Como eu falei para vocês anteriormente Saia aí em diversos canais Ah, DJ Ives lançou tal música Gente, vocês não acreditem nisso Quando DJ Ives lançar o seu primeiro projeto Eu vou ser um dos primeiros a estar anunciando aqui para vocês Então essas músicas que saem do DJ Ives aí São músicas que ele gravou antes mesmo de ele ser Antes mesmo de ele fazer sucesso Tem músicas aí que ele gravou antes mesmo de fazer sucesso Então as pessoas pegam aqueles vídeos antigos E ficam repostando aqui no YouTube Isso pode até prejudicar a carreira do mesmo Porque DJ Ives, como vocês sabem, ele sempre tem aquela autoestima Um cara alegre E tem pessoas que não entendem Então quando a galera solta esses vídeos aí falando de DJ Ives Ah, DJ Ives lançou música nova DJ Ives feliz Gente que não conhece Pessoas que moram fora do Nordeste Vai pensar o que? Ah, DJ Ives sou da cadeia ontem e já estava feliz Então assim, vocês vão acabar prejudicando mais ainda a carreira do cara Vamos deixar o cara aí descansar em paz Pensar nas coisas que ele fez E pensar como vai ser o seu retorno Enfim, eu vou trazer mais um vídeo específico sobre esse assunto Mas no vídeo de hoje vamos falar da música Amor de Rede Social Que foi uma música que foi lançada por Natan na noite de ontem Hoje, no momento que eu estou fazendo esse vídeo A música está na 21ª posição em alta aqui no YouTube E ela consta aí com mais de 50 mil visualizações Essa música pode ser um divisor de águas aí Na vida de DJ Ives, na vida de Natan e na vida de Guto Soares Essa música algumas pessoas criticam Porque Natan resolveu gravar ela Já que é uma das composições de DJ Ives Já eu penso o contrário Eu acho assim que essa música pode acabar ajudando muito o DJ Ajudando por quê? Porque assim rapaziada Não é fácil alguém querer gravar música com DJ Ives nesse atual momento Claro gente, ninguém aqui é a favor daquilo que o DJ Ives Mas também a gente não somos contra Eu mesmo, como você sabe, eu trago os vídeos aqui no canal Sou uma pessoa muito imparcial Porém, tem muitas pessoas que ainda não querem associar as imagens Sendo que não tem nada a ver o lado pessoal com o lado profissional O que acontece é que como o DJ Ives ficou aí praticamente 4 meses preso Ele deixou de faturar aí milhões, cara Essa é a realidade, milhões Porque pelo momento que ele vinha vivendo aí Tanto com suas composições e com suas interpretações Ele teria ganhado uma boa grana Então assim, ele perdeu bastante Perdeu pagando advogado, etc E aí rapaziada, como ele saiu aí Natan parece que já estava adivinhando Que o DJ Ives ia sair naquela sexta-feira Que ontem ele foi lá e resolveu lançar música Assim, se a música estourar de fato Pegar aí milhões de visualizações Vai ser bom pra caramba pra vida de DJ Ives Porque assim, ele vai voltar Digamos que voltar o auge, o auge, o auge não Mas vai voltar, as pessoas vão começar a associar Ó, essa música é a composição de DJ Ives Vai ajudar demais a imagem dele Vai ajudar Natan, claro Porque Natan vai ficar mais conhecido Mais ainda do que ele já é E assim rapaziada, no final Essa música prejudicou mais quem? Prejudicou o Guto Soares Como é que Guto Soares entra nessa história Emerson Easley? Para vocês que acostumam a assistir o vídeo do nosso canal Vocês sabem que algumas semanas atrás Eu trouxe um vídeo aqui no canal Falando que estava rolando essa suposta treta Entre Guto Soares e Natan e Val Lima No vídeo lá eu nem cito o nome de Val Lima Porém, nem esse eu vou citar Porque ele é um dos envolvidos Como vocês sabem, Val Lima É um dos caras aí que sempre esteve do lado DJ Ives compondo É tanto que diversas músicas de DJ Ives aí Que é estourada, é a composição dos dois ali Os dois compuseram as músicas junto E na época em que o DJ Ives estava preso O empresário de Guto Soares comprou Se não me engano foi a liberação dessa música Na mão de Val Lima Ele comprou lá Segundo a reportagem que saiu lá no site da Bahia Ele pagou, se não me engano foi Oito mil reais para ter aí a liberação dessa música Ou foi a exclusividade No mesmo momento, algumas semanas atrás No mesmo momento assim Tipo, no mesmo momento Alguma semana depois O empresário de Guto Soares Soube por terceiro Que Natan estaria gravando O videoclipe dessa música Que soltou ontem E daí ele ficou tipo Que surpreso Como é que Natan Ia gravar a música Sendo que eles teriam a exclusividade Daí rolou aqueles burburinhos Saiu em diversos sites aí Que o que aconteceu Foi que os empresários de Natan Eles também tinham a exclusividade da música Ou seja, eu não sei o que aconteceu ali Mas parece que os dois empresários Tanto o empresário de Guto Como o empresário de Natan Foi lá e comprou aí A liberação da música Então rolou, rolou, rolou Ninguém sabe mais o desfecho do caso Até esses exatos momentos Não são de site nenhum E aí ninguém sabe Quem é que tem mesmo a exclusividade da música Se é o empresário de Natan Ou é o empresário de Guto Soares O que se sabe É que o Guto Soares lançou a música aqui no Youtube Ela já consta com milhões de visualizações Guto, se eu não me engano Ele é lá do Sul Não sei se ele é da cidade Se ele é lá do estado de Minas Gerais Ou é Goiânia Algo do tipo assim E Natan Ele trabalha mais cá Pro lado do Nordeste Isso prejudicou o Guto Por quê? Guto é um cara Que ele está começando agora Embora Muitas pessoas já conhecem ele Mas no Nordeste mesmo Ele não é tão forte Assim Algumas regiões ali Da Bahia Minas e tal Ele é bastante conhecido Já Natan Hoje com o sucesso Dentro do piseiro E do forró Ele já é nacionalmente conhecido Então assim A música de Guto Ela tem muito mais visualizações Que a música de Natan foi lançada Aonde está com 50 mil visualizações Possa ser Que essa música de agora em diante Ela vai estourar Vai estourar Vai estourar E vai até passar A primeira versão Que é Que Guto lançou lá Alguns tempos atrás Então assim Ele meio que saiu Prejudicado Nessa história Mas a música Também ajudou Bastante ele Que algumas pessoas Passaram a conhecer ele A partir dessa versão Natan A música ajudou Demais Natan E vai ajudar muito Porque a música Já está tocando Bastante em sua voz E as pessoas Estão curtindo bastante Eu fui olhar os comentários Antes meu de eu trazer O vídeo aqui pra vocês E as pessoas estão Elogiando muito A interpretação dele É aquele velho ditário Né velho Quem tiver a unha maior Sobe pelas paredes Então assim Natan com certeza Porque ele trabalha também Lá na produtora Vibe Com certeza Sua notoriedade É maior Já a DJ Ives A música vai ajudar demais E está ajudando muito As pessoas A gente As pessoas Quando o DJ Ives Estava preso Várias pessoas falam Vamos separar O profissional do pessoal Vamos separar Vamos separar Então essa Essa é a hora Esse exato momento De saber Separar o profissional Do pessoal Já que Natan Resolveu gravar música Beleza Vamos apoiar o Natan Lá Pra ele estourar A música Que é composição De DJ Ives Mas vamos apoiar o cara Porque assim Quando ele estourar A faixa de fato Como eu falei pra vocês No iníciozinho do vídeo Vai ajudar muito Muito, muito, muito DJ Ives Vai ajudar na questão Financeira Porque a música Com certeza Se ela estoura Vai pegar um bom financeiro Vai pegar um bom financeiro Nos aplicativos de streamers Como o Deezer Spotify Sua Youtube Entre outras Plataformas digitais Então assim O DJ Ives Vai receber demais Além do mais Querendo ou não Por Natan Gravar essa faixa Ele já é um cara Como eu falei Bastante conhecido Vai limpar A imagem de DJ Ives Aos poucos ali As pessoas Pô Natan Gravou a música De DJ Ives Gente Vamos Vamos Saber separar Isso aí O cara errou Errou Vamos dar uma segunda chance Eu aporo demais A galera tem que dar Uma segunda chance Ao cara Porque todo mundo erra Todo mundo já errou Na vida E todo mundo que erra Quer sim Uma segunda chance Ainda mais quando você Se perde muita coisa Então assim A música vai ajudar Ives Nessa seguinte Nessa coisa aí Porque se a música estourar Com certeza Sua imagem vai limpar Mas um pouco Como aí a imagem dele Já limpou bastante Depois que vazou Aquele áudio Lá da sua ex-esposa Hoje particularmente Foi lá no Instagram Ele quando Quando ele foi solto ali Estava com 965 mil 60 e 68 Menos de 970 mil Seguidores Hoje ele já está Com 1 milhão E 200 mil Ou seja As pessoas Não é que a pessoa Ah passou o pano Para o DJ Não Não passou o pano Gente É que o cara É ser humano Como qualquer um Se nós não apoiamos Uma pessoa Quando mais se precisa Velho Quando é que vai apoiar Mas o cara não pagou Só passou 4 meses Porra Como é que o cara não pagou O cara foi preso Tipo que Acho que O maior bem Do ser humano É sua imagem Quando você se perde Sua imagem Tipo que perde Quase sua dignidade Eu acho que é uma das coisas Piores Porque quando Porque assim gente Eu mesmo particularmente Eu nunca fui Nenhuma cadeia Nem só lá Para dar um rolê Para visitar alguém Nunca fui Imagina um cidadão Que nem DJ Ives Que sempre gostou De cantar Sempre gostou De compor Ver sua vida mudar Assim rapidamente E ter que passar 4 meses Dentro de uma cadeia Como o marginal Como o Leo Dias Postou lá Falando que o cara Até era um perigo Para a sociedade Nós fizemos um vídeo Aqui no canal Explicando que a gente Repudiamos qualquer tipo Daquilo que o DJ Ives fez Mas tipo que Colocar o cara Como marginal Aí já é demais Eu acho que o cara Só quer trabalhar Nesse exato momento Foi que nem O apresentador Da Record Geraldo Luiz Ele falou Que Pamela falou Que estava se sentindo Um pouco com medo Eu estou com medo De sair Aí Geraldo falou Nossa o cara Agora saiu da cadeia Ele só quer trabalhar Só quer fazer aquilo Que ele mais gosta De fazer Que é cantar Então voltando A música Eu acho que essa música Vai ser um divisor De águas Na vida de DJ Ives De Natan E Guto Soares Porque com certeza O mais beneficiado Dessa história Vai ser DJ Ives Outra coisa Que vem chamando Bastante atenção Sobre uma sensação Que o DJ Ives Voltou a seguir E com certeza Vai vir alguns projetos Dos dois Supostamente Da agora em diante Depois eu vou trazer Um vídeo mais explicado Sobre isso aqui Para vocês Mas no mais Foi esse assunto Que eu resolvi abordar Nesse vídeo Espero que vocês Tenham curtido o vídeo Tenham entendido o assunto Se você gostou Deixa aqui embaixo Comentário A sua opinião Sobre a música Amor de rede social Porque assim Seu comentário É muito importante Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento E aí 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 Obrigado.